A partir de 17 de novembro, o sinal de TV aberta no Distrito Federal em torno será apenas digital. Quem ainda tem televisor analógico precisa instalar antena e conversor digital para sintonizar o novo sinal de TV. Se você recebe Bolsa Família ou está no Cadastro Único do Governo Federal, pode retirar gratuitamente o kit com conversor e antena nos centros de distribuição do DF. Ligue para o número 147 ou acesse o site sejadigital.com.br para agendar a entrega do seu kit. Então, fique atento! A partir de 17 de novembro, a TV aberta no Distrito Federal em torno será apenas digital. E você vai assistir a TV NBR no canal 2.2. NBR, a TV do Governo Federal. Carolina du Trat мечti A TV do Governo Federal tem onda 2.3. N médicoibu Cibu 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 e Cibu 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 laDenção.